O Senhor da Loja O Senhor da Loja Dá-se para aqui a dançar na corda bamba, caramba Dá-se para aqui a dançar na corda bamba, caramba Sem saber para que lado é que se cai, nem com o pé que se ama Ó Senhor da Loja, já que a vida é bela, diga-me lá se souber em que espelho eu devo olhar Mas se por outro lado diz que a vida é dura, arranja-me aí se tiver um capacete para eu me errar Já que a vida é feita de pequenos ladas, guarda-me aí quatro ou cinco que é para quando for domingo os poder saborear Já que a vida é curta e o futuro diz que está aqui já Sei lá Já que a vida é curta e o futuro diz que está aqui já Sei lá, sei lá Já que o futuro vem em peças separadas para montar Antes que se esgote, reserve desde já o seu exemplar Reserve o seu exemplar, caramba Está-se para aqui a dançar na corda bamba, caramba Está-se para aqui a dançar na corda bamba, caramba Está-se para aqui a dançar na corda bamba, caramba Não sei se sabe a bagulada que se cai, vem com o pé que se samba Oh senhor da loja, já que a vida é breve Arranja-me aí os ponteiros de um relógio que atrasar E já que no fundo vai tudo dar ao mesmo Diga-me se o mesmo é mesmo, tudo que ainda vai mudar E já que é preciso deitar contas à vida Desconte-me aí os meses em que apenas fiz as vezes De outro que não era eu Já que a vida é curta e o futuro diz que está aqui já Sei lá Já que a vida é curta e o futuro diz que está aqui já Sei lá, sei lá Já que o futuro vem em peças separadas para montar Ah, 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 ah Antes que se esgote, reserve desde já o seu exemplar Recep seu exemplar, caramba T'espaqui a dançar na corda bamba, 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 caramba Obrigado.